TV Digitalks, vários conteúdos simultâneos e programados para você. Estamos aqui com o Guilherme Mamed, da Predicta. Tudo bem, Guilherme? Tudo bom. Então, tá bom. Guilherme, me explica um pouquinho no que consiste a mídia programática. Bom, a mídia programática consiste no uso da tecnologia para compra e venda de espaço publicitário. Então, antes, quando você fazia a compra de mídia tradicional, você não falava, você falava diretamente com o veículo. E através da mídia programática você usa a tecnologia para chegar nesses espaços publicitários, usando dados de audiência. E pode fazer com que o curso da sua campanha seja alterado em tempo real. Não precisa esperar o fim de uma campanha para saber se o resultado foi bom ou ruim. Legal. Como que se dá essa coleta de dados na mídia programática? Olha, existem empresas específicas que fazem coleta de informação, que são os data providers. E eles vendem esses dados de audiência para que a gente possa fazer uso em umas campanhas publicitárias com mídia programática. As empresas hoje de CRM já estão disponibilizando os dados de audiência de clientes nas ferramentas de mídia programática. Então, tudo isso possibilita que quando você cria uma campanha de mídia digital, você saiba que você está impactando um determinado público interessado em esportes ou que já comprou seu produto. Então, você pode definir diversas estratégias. Perfeito. Legal. Até que ponto a gente consegue trabalhar essa personalização desses dados coletados? Olha, o nível de personalização vai chegar no nível onde você nunca pode identificar o indivíduo. Tem até um termo em inglês chamado PII, que significa Person Information Identification, que é a informação que identifica aquela pessoa. Dito isso, se você sabe o nome da pessoa, se você sabe a data do aniversário dela, dados pessoais, como se a pessoa está grávida ou não, se tem filho com algum tipo de doença, enfim, qualquer situação que pode ser delicada para a pessoa ou não, que seja privada da vida dela, se você faz uso disso em uma comunicação, você pode estar invadindo a privacidade. Então, o Brasil acabou de sancionar uma lei, o Michel Temer acabou de sancionar uma lei, muito parecida com o GDPR que foi aprovado na Europa, onde determina que tipo de informação eu posso armazenar, como eu posso armazenar e como eu posso fazer uso. Legal. Quando a gente trabalha todos esses dados, são muitas informações, como que a gente consegue trabalhar a comunicação nesse processo para cada pessoa? Ótimo. Como é que você trabalha? As tecnologias hoje permitem que, uma vez que você recebe, como se fosse um template de peça, trabalhar o que a gente chama de assets, que sejam as imagens, os textos, o botão, enfim, tudo isso são elementos do banner que podem ser trabalhados de forma dinâmica. Então, se eu estou falando com uma pessoa que tem um perfil geek, por exemplo, ou um perfil de aventura, de esportes radicais, eu posso mudar completamente a comunicação da peça em tempo real, porque aquela pessoa tem um interesse diferente da outra. Então, você programa a forma como você vai entregar a comunicação, de acordo com o perfil de audiência, data e hora do dia, região, dispositivo, se a pessoa está num notebook, se está num Samsung, Motorola, Android ou iOS, se o clima está quente, frio, de repente você só quer falar de um ar condicionado, se a temperatura passar de 30 graus, então tudo isso você consegue fazer usando criativos personalizados. Legal. Então, a personalização é o grande segredo desse sistema. Exato. Então, dado que o grande sucesso de uma campanha é a criação, apesar de a gente usar toda a tecnologia para fazer compra de mídia, saber exatamente o preço que tem que pagar, maximizar os resultados, enfim, se você tem uma péssima criação, você não consegue o resultado. Você não vai conseguir. Então, o seu consumidor precisa entender, ele precisa ser engajado. E o próprio estudo mostra na palestra que eu apresentei que 70% dos consumidores levam em consideração a criação, a comunicação, para responder por aquela campanha. Então, se você consegue fazer um conteúdo personalizado e a pessoa percebe que é algo customizado para ela, é como se você estivesse falando com diversos nichos, em vez de fazer uma campanha genérica para todo mundo. Legal. Para finalizar, você falou na sua palestra sobre um case. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre ele, porque traz essa personalização, né? Só para a gente ter aí uma referência para o pessoal ter essa comparação um pouco mais clara. Certo. Bom, na palestra a gente falou alguns cases, né? Então, um case que foi muito bacana, foi um case que a gente fez para a Mondeleze, né? Que foi Tang. E as pessoas... A campanha engajava as pessoas a participar de uma promoção, né? Que seria sorteada uma casa, enfim. Então, as pessoas tinham que chegar no site da promoção, preencher um formulário e assim estava concorrendo. O que a gente começou a mensurar? Pessoas que eram impactadas, na verdade, pessoas que nunca foram impactadas pela campanha, pessoas que foram impactadas, mas não clicaram na peça, pessoas que clicaram na peça, chegaram no site, nem iniciaram o formulário, ou iniciaram o formulário, mas não terminaram, e aquelas que concluíram o formulário. Quem concluiu não era mais impactado pela campanha. Aqueles que foram até o formulário na metade, eu engajava eles para terminar o formulário de inscrição. Então, a comunicação na peça dizia, volte ao site e finalize o processo de inscrição. Então, isso remetia à pessoa que o formulário já vinha com os dados que ela tinha preenchido, para não ter que preencher tudo de novo, e o aumento do resultado da campanha foi de 69% na taxa de conversão. Bacana. Então, uma vez que você mapeia as situações, os diferentes públicos que você vai trabalhar, nesse caso, a gente nem diferenciou os perfis de audiência, mas as situações de interação com a marca. E a gente fez uma comunicação direcionada para cada uma. Aumentou em 69% o resultado. Ótimo. Legal. Obrigada, Guilherme. Eu que agradeço. Obrigada pelo seu conteúdo, e espero que você aproveite bastante o nosso evento. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto